A respeito é de que ele faça parte de uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos. 137 detonadores, uma banana de dinamite, munição e um colete à prova de bala. Todo esse material foi encontrado na casa de Giovanni Francisco Rocha, de 23 anos. Por que você ia usar esse material? Tentar a vida, hein? De acordo com a PM, a busca pelo suspeito começou por volta das 8 horas da manhã, quando receberam uma denúncia anônima. Foi aí que se deslocaram para a casa do investigado, no bairro São Benedito, onde encontraram diversos explosivos. Na sequência, com a ajuda do padrasto, foram até a borracharia, onde trabalha o homem e efetuaram a prisão. Segundo a PM, Giovanni faz parte de uma quadrilha especializada no roubo a caixa eletrônico. O suspeito não tem passagem pela polícia, mas no quarto dele foi encontrada uma carteira de habilitação furtada. O material, tendo em vista alta periculosidade, vai ser encaminhado em local apropriado para que possa ser detonado. E a polícia já identificou o suspeito de matar o fiscal de ônibus em Belo Horizonte, na última quinta-feira.